No Brasil, o Copom manteve os juros em 13,75%. Nos Estados Unidos, o FED, o Banco Central americano, subiu os juros em 0,25 ponto percentual. Assunto para Luiz Arthur Nogueira. Luiz, vamos entender qual a consequência das duas medidas? E aqui a gente explica e descomplica a economia. Super quarta-feira de juros. Nos Estados Unidos, o FED, o Federal Reserve, o Banco Central americano, elevou a taxa básica em 0,25 ponto percentual como previsto, priorizando ainda o combate à inflação, mas sem deixar de dar uma atenção para a crise bancária. Até porque recentemente, dois bancos tiveram muitas dificuldades lá no mercado americano. E aqui no Brasil, o nosso Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, também sem surpresas, manteve a taxa básica de juros a Selic em 13,75% ao ano, apesar de toda a pressão política do governo Lula. O que faltou nesta reunião foi o anúncio do novo arcabouço fiscal que vai substituir o teto de gastos. Sem o conteúdo desse arcabouço fiscal, o Banco Central, que é um órgão técnico, não podia, de fato, anunciar nenhuma queda de juros. Então, aconteceu exatamente o que nós prevíamos. O Banco Central manteve a Selic em 13,75% ao ano e agora aguarda o anúncio do arcabouço fiscal, que ficou para o mês de abril, para a partir do detalhamento do futuro das contas públicas, ele poderá ou não sinalizar uma futura queda de juros, principalmente ao longo do segundo semestre. Não adiantou nada a pressão política do governo Lula. Aliás, foi uma reunião com muita pressão, o que não ocorria desde o governo Dilma Rousseff, quando o então presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, foi forçado a reduzir na marra os juros. E o final da história, a gente sabe qual foi. Recessão econômica aqui no Brasil e inflação acima de 10%. Agora, felizmente, o Banco Central é autônomo, não vai ceder às pressões políticas, ele precisa, insisto, ter acesso ao novo arcabouço fiscal para poder, eventualmente, começar a reduzir os juros. Num contexto em que as expectativas inflacionárias para o ano que vem continuam subindo, o que dificulta muito a missão do Banco Central. Vamos lembrar que a meta de inflação para 2024 é de 3%, como a tolerância de 1,5% para mais ou para menos, ou seja, o teto da meta é 4,5% e o mercado já projeta uma inflação de 4,11%. Ou seja, uma inflação que está longe do centro da meta de 3% e vai se encaminhando para chegar no teto da meta de 4,5%. Então, isso, de fato, dificulta a missão do Banco Central de reduzir juros. Todos nós torcemos, obviamente, pela queda de juros. Ninguém gosta de juros altos. São um remédio amargo para a economia, porém, neste momento, necessário, enquanto nós não tivermos conhecimento da regra do arcabouço fiscal aqui do Brasil. E num contexto, para concluir, em que o presidente Lula vem defendendo aumento de gastos sociais, principalmente em saúde e em educação. Aqui também ninguém é contra se investir em saúde e em educação, mas precisamos lembrar que o Brasil está no vermelho, que as contas públicas estão no vermelho. Então, não adianta fazer populismo econômico, dizendo que vai ampliar os gastos sociais, se isso piorar a trajetória das contas públicas. Nós vamos aguardar, no mês de abril, o anúncio do novo arcabouço fiscal e, a partir daí, a gente vai ter um cenário mais claro se o Banco Central vai ou não conseguir reduzir juros ainda neste ano. Vamos aguardar, sim. Valeu, Luiz Arthur Nogueira. Fernando Capês, o que achou da manutenção do valor da Selic? O que deve ser levado em conta na hora de decidir essa taxa, hein, Capês? Adriana, não tem a decisão boa ou má. Tem a decisão correta ou incorreta. Está de parabéns o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que conseguiu resistir a toda essa verborragia irresponsável de uma ala radical que ainda não desceu do palanque e não sabe, para controlar a inflação, você precisa, muitas vezes, controlar a taxa de juros. Os Estados Unidos da América estão com um déficit fiscal acumulado de mais de 30 trilhões de dólares. Só não entra em default, que é a impossibilidade do pagamento dos empréstimos contraídos, porque aos Estados Unidos eles podem emitir dólar e não dar o mundo de dólar. A tendência do Fed, o Banco Central americano, é ainda de continuar aumentando os juros. Eles aumentaram 0,25, não deveriam ter aumentado ainda mais. E nós esperamos que, para haver um controle da inflação, não se fale, antes de se falar em controle da taxa de juros, se fale em controle das despesas. Espero que esse arcabouço fiscal, essa expressão tão sofisticada, nada mais seja do que uma fórmula simples do governo gastar menos do que arrecada, ter responsabilidade fiscal. Não adianta ficar esperneando contra a taxa de juros e ser gastão, gastar mais do que arrecada. O Xelpe, a manutenção já era esperada, era aposta geral do mercado, mas isso dá brecha para novas críticas por parte do governo, principalmente o documento que depois explicou a decisão, não é? Exatamente, Tiago. Não apenas porque a taxa básica de juros foi mantida, como já era esperado, e isso obviamente incomoda o governo, já há críticas, inclusive, de Fernando Haddad sobre isso, mas também porque a ata do Copom aponta não para uma possível redução da taxa de juros no futuro, mas sim para um aumento da taxa de juros. Isso quer dizer, abre-se a porta para que haja um aumento ainda maior da taxa de juros e, obviamente, indo ainda mais na contramão do que esperava Lula. A gente precisa fazer um retrospecto disso, porque está se atribuindo ao Banco Central uma responsabilidade total sobre o Estado da economia, mas a gente precisa lembrar que quando Lula era candidato à presidência, ele era cobrado para que apresentasse o seu plano econômico, o seu plano de crescimento para o Brasil, e isso nunca foi feito em detalhes. Depois de vencer, também não foi apresentado um plano, uma clareza do que se pretendia fazer em economia. O que se sabia e o que dizia, inclusive, Haddad, na ocasião, é que se pretendia fazer a reforma tributária e que o teto de gastos, a regra do teto de gastos, seria alterada por uma nova regra fiscal. Então, o governo estava colocando as fichas do crescimento econômico, de arrumar a casa na economia, em cima desses dois pontos. No entanto, já estamos quase em abril e nenhuma das duas coisas andaram. Não há nenhum sinal de discussão mais aprofundada desses temas. A regra fiscal não foi apresentada. Lula acabou deixando isso para depois da Páscoa, inclusive. Todo mundo diz que no Brasil a economia começa depois do Carnaval, mas começa depois da Páscoa. Então, há responsabilidade do governo nisso também.